Música E eu vou mostrar por ti, vou ouvir Tu seja a defesa do pai ao seu redor E essa transformação é um alcança aqui Você vai ser um grande filho Filho de Deus Filho do rei Corre para os braços do pai Corre para os braços do pai Chegue o presente do Deus Como criança me diga no ar E o céu, o céu, o que eu espero E o céu, o rei, o céu, o ar, o céu E a hora de tire em outro lugar Corre Amém. 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 Obrigado.